gente agora eu estou indo para casa do lajeiro para casa estava no corvo, dei uma refrescada aqui é bom demais, é um paraíso isso aqui gente, vou mostrar para vocês aqui a mata nativa muito bacana o corvo é muito grande e agora vamos subir escalar isso aqui para a gente ir embora mostrar para vocês onde eu vim vamos dar uma passadinha a gente vai dar uma passadinha lá frente mostrar para vocês aqui vem muitas famílias vem muitas famílias aqui muitas famílias vêm para cá igual ali embaixo está cheio de criança ali aqui tem um crieiro olha que bacana que é esse aqui gente mostrar para vocês tem muitas famílias aqui olha a chuveira ali muito bacana muito bacana não estou pensando em falar não não estou pensando em falar não vou só ver se você está lá ah tá oi tá aí para vocês verem aqui muitas famílias vêm para cá aqui é cheio de gente aqui ó isso aqui é dentro da cidade no centro da cidade qualquer um pode vir aqui e ter acesso a isso aqui aqui é lindo demais as cachoeiras aqui é lindo demais acessar as cachoeiras aí gente aqui ó é muito bacana quer ver? vou mostrar para vocês aqui onde eu estava aqui ó aqui muitas famílias vêm para cá muitas isso aqui é uma natureza é lindo isso aqui gente aqui é cheio de gente final de semana então sábado e domingo aqui é lindo demais o lugar olha aí para vocês verem aqui é lindo demais o lugar muito exposto tem muito exposto aqui sabe olha lá para vocês verem vou mostrar para vocês aqui um pouquinho de movimento ó isso aqui é lindo demais muito bacana mesmo aqui ó aqui é barra do garça olha aí para vocês aqui é lindo demais gente muito bacana mesmo olha aí está fazendo movimento para vocês olha lá muito bacana mesmo aqui ó aí que bom joia aí famílias vêm para cá curtir aí até o cachorro veio aí assar aquela carninha vendo gente aqui é lindo demais o lugar e é bem movimentado dentro da cidade estamos sempre para mostrar alguma coisa aqui é lindo demais o lugar olha aí muitas crianças vem muita gente para cá muita gente mesmo para cá aí isso sempre chegando gente aqui é bom demais olha aí estava um calor eu fiquei um tempão dentro d'água curtindo essa beleza gente ontem eu estava banhando ali olha aqui a parte ali aí um bebê inchando o saco estava com a garrafa de pinga mas não calava hora nenhuma aí aqui é um dia bacana demais aqui é bacana demais olha aí mostrando vocês movimenta aqui é um lugar muito bacana muito bacana mesmo vou mostrar para vocês ali mais embaixo onde famílias vêm para cá curtir tem as abelinhas que rola a cabeça aqui ó as abelinhas gente aqui é lindo demais mostrando para vocês o movimento fica a cidade só não queima meu banco só não queima meu banco só não queima meu banco muita família chegando aqui muita gente gente aqui o movimento é aqui ó olha para vocês gente é tudo de graça é centrão da cidade aqui aqui é barra do graça aqui e o movimento é esse vocês podem ver o movimento é esse gente é bem movimentado isso aqui bem movimentado mesmo aqui é muito legal mesmo gente muito legal mesmo aí mostrando para vocês um pouquinho isso aqui aqui é um paraíso é isso aí gente estamos parando o vídeo agora e eu vim só para dar uma refrescada eu estava lá em casa o calor que nós não está aguentando aí eu falei eu vou tomar um banho aqui com a orguinha que é água gelada eu ia no Rio Araguaia na praia mas a praia está quente a água está quente aí aqui eu sei que é gelada eu vim para cá só que estava gelada até demais só que é muita gente é muito legal tem vários postos a gente escolhe um posto para você banhar e família chegando são muitas famílias que vêm para cá muitas muitas mesmo e agora estou indo embora para casa um abraço a todo mundo aí siga o canal da gente aí Antônio Augusto na Pesquina gente dá aquela forcinha lá no Youtube aí nós estamos no Youtube estamos no Instagram dá uma forcinha aí seus irmãos seguidores a gente ok um abraço a todo mundo aí pé inchado é maldito agora estou indo para casa agora gente isso aqui é natureza olha lá ali ó tudo ali é mata tem muita mata e essas matas tudo tem tem um rio o córrego passa o córrego passa nela aí aí vocês aí mostrando um pouquinho para vocês aqui aí vocês podem ver gente vendo o tanque é bacana aqui gente é isso aí um abraço a todo mundo aí Antônio Augusto Lopes que não é isso aí é isso aí